Olá pessoal, mais uma vez o microfone já está na rua. Hoje nós vamos procurar saber das pessoas quantos lados tem um retângulo. Você sabe? Não sabe? Então bora lá saber. Eu poderia nos dizer quantos lados tem um retângulo? Quantos lados tem um retângulo? Retângulo não tem, não tem, não tem, não tem lado. São, 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 são dois lados. Pai, acho que é três, mãe. Quantos lados tem um retângulo? Ah, três lados. Retângulo. Retângulo? Três lados. Pai, um gajão rap está a ser filmado nessa x***. Retângulo? Não, retângulo tem três, o cada lado tem quatro. Retângulo não é, não é, não é o triângulo. É verdade, quer dizer, às vezes não. Sabe os quantos lados tem um retângulo? Está saindo da prova até me esquecer, a cabeça está fazendo uma confusão. Três, três, três ou seis já. Discussão três. Bingo! Acho que tem um. O retângulo tem três lados. Acho que tem três. O retângulo, cinco, não? Acho que o quadrado tem oito, oito lados. Quanto lado tem um retângulo? Não, não sei. Eu teria a nos dizer quantos lados tem um retângulo? Três. Três. Um retângulo tem quantos lados? Três lados. O retângulo tem os lados na vertical iguais e os na horizontal também. O que é que você acha? Eu nunca ouviu falar de retângulo, quadrado, triângulo. Já, já ouviu falar de figuras geométricas. Quantos lados tem o retângulo? Sim. Quatro lados. Quantos lados tem o retângulo? Tem quatro, com certeza. Retângulo são quatro lados. O retângulo tem os lados na vertical iguais e os na horizontal também. Ele é designado por quadrilátero, o que quer dizer que tem quatro lados. O retângulo tem os lados na vertical iguais e os na horizontal também.